Fala galera, Ministério Público Federal, de olho no município de Macapá, e a bola da vez é o prefeito Doutor Furlan, 13 milhões e 900 mil reais, quase 14 milhões, vai ser investigado por um suporto caixa 2, prefeito, onde há fumaça, há fogo, espero que vossa excelência prove a sua inocência e que essa investigação chegue a um final feliz, tem coisas que não dá para esconder e a luz não dá para ficar atrás da caixa, eu sou Felipe Monteiro e contribuo para um dia melhor.